Alô amigos, esse é o canal Hica Bahia, trazendo tudo sobre o jogo Bahia e Grêmio. É hoje 21 horas na Arena Fonte Nova pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, enfim, tudo sobre esse grande jogo pela Copa do Brasil. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço. Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Depois de se encontrarem pelo Brasileirão no último sábado, Bahia e Grêmio voltam a se enfrentar nesta terça-feira na Arena Fonte Nova. Mas dessa vez trata-se do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21 horas e você pode assistir ou no Premiere ou no Sport TV. Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Bahia tem na classificação na Copa do Brasil o respiro necessário para manter o equilíbrio na temporada. O time tem oscilado na Série A, vê a zona de rebaixamento se aproximar e luta para chegar às semis do torneio de mata-mata pela primeira vez na história. Já o Grêmio chega embalado para o duelo desta noite com a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time de Renato bateu o tricolor de aço no último sábado por 2 a 1, o segundo gol do Grêmio no último instante da partida, o que dá confiança para os gaúchos buscarem um bom resultado para o jogo da volta que será na Arena do Grêmio. Escalações, Bahia do técnico Renato Paiva. Para a partida desta terça, o técnico não terá um dos jogadores mais importantes do seu meio de campo, o volante Tassiano, que já disputou a Copa do Brasil pelo Grêmio, não vai poder estar em campo. Quem também vive situação semelhante e será Desfalque, é o atacante Vinícius Mingotti, que marcou o gol do tricolor baiano no último sábado. Provável escalação tem Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo e Rezende, Cicinho, Acevedo, Cauli e Rian, Ademir, Kaique e Everaldo. Repetindo, o goleiro é o Marcos Felipe, Canu, Vitor Hugo e Rezende, formando o trio da zaga, Cicinho pela direita, Acevedo, Cauli e Rian pela esquerda, Ademir, Kaique e Everaldo no ataque. Portanto, o Paiva pode ir com 3 atacantes, apenas 2 no meio de campo, o Acevedo e o Cauli e 3 na zaga, o Canu, o Vitor Hugo e o Rezende. Quem está fora? Mingotti e Tassiano, já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes, Danilo Fernandes, David Duarte, Biel e Jacaré estão lesionados, Iago Felipe e Matheus Bahia estão na transição. Pendurados, Chaves, Cicinho, Acevedo e Vitor Hugo. Já o grêmio do técnico Renato Gaúcho, Renato surpreendeu ao levar força máxima no fim de semana, principalmente com a escalação de Soares. Se esperava que o uruguaio fosse poupado, mas foi titular e foi substituído no segundo tempo. Regularizado no bid, Bruno Alves volta ao time na vaga de Gustavo Martins. De resto, a equipe deve ser a mesma de sábado. Provável escalação, Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Carbajo e Reinaldo, Bitelo, Cristaldo e Soares. Repetindo, Gabriel Grando é o goleiro, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kahneman formando o trio da zaga, João Pedro pela direita, Vila Sante, Carbajo e Reinaldo pela esquerda, Bitelo, Cristaldo e Soares. Quem está fora? Jeromel, Jonathan, Robert e Pepe estão machucados, pendurados. Kahneman, arbitragem, o árbitro Ramon Abate Abel, FIFA Santa Catarina, assistente 1, Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná, assistente 2, Marcelo Carvalho Vangasse de São Paulo e o árbitro de vídeo no VAR, o Rodolfo Tosque Marques, VAR, FIFA Paraná. Está aí todas as informações de Bahia e Grêmio. É hoje, 21h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.